Olá, pessoal! Quero mostrar pra vocês, passo a passo, como fazer este ponto em vagonite em fita. Não é lindo? Eu já tenho aqui já iniciado, a qual é esse aqui. Mas vou mostrar pra vocês, é duas etapas pra fazer esse ponto aqui. Primeiro, a gente faz essa, que é nesse modelo aqui, ó. Você dá uma volta, inicia fazendo esse ponto aí. Depois que você iniciar fazendo esse ponto, aí você vem fazendo esse aqui, por cima. Olha como fica lindo o detalhe. Pra você botar num pano de prato, colocar num jogo de cozinha. Fazer o kit. Fica lindo pra você fazer, pra você vender, ganhar seu dinheiro. E a sua própria renda. Tá dependendo de outras pessoas. Tô tentando aqui tirar a liga da fita. Consegui mostrar aqui a vocês. Pra iniciar. Aí você vai precisar de uma agulha dessa. Número 10. Tapeçaria. Número 10. Pra você poder... Fazer o vagonito em fita. Uma tesoura pra você cortar a fita. E o pano. Uma trama. Pra fazer vagonito em fita. Porque desde esse tecido tem dois. Tem o que é pra você fazer o vagonito com linha. Você pode fazer com linha de crochê. Tá fazendo com linha de crochê. Qualquer marca que assim você escolher. E deixa o seu like. Deixa os seus comentários. Todos aqueles que... Estão inscritos aí no canal. Quiser que eu faça uma peça diferente. Aquelas que foram mais pedidas. Eu vou fazer pra vocês. Passo a passo pra vocês verem. Como é que vai ficar. E mostrar pra vocês. Deixa eu iniciar aqui. Mostrando pra você. Pra deixar aquele modelo lá. Eu vou contar. Vai pegar daqui, ó. Aí você vai contar. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco. Mais ou menos. Você vai contar aqui. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí aqui você pega... Os dois. Aí você sobe. Tá cá pegando os dois novamente. Você vai pegar... Aqui é o lado. Aí você vai pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse, só um. Aí, você desce aqui, pegando os dois. Aí, você pega o outro que você deixou lá. Aí, vai ficando assim. Aí, aqui, novamente, você pega só um. Aí, vai ficando assim. Aí, vai ficando assim. Aí, vai ficando assim. Aí, aqui, você desce. Pegando os dois. Desce, pegando os dois. Aí, você sobe aqui, pegando o outro que você deixou aqui em cima. Olha que lindo, vai ficando. Aí, desce novamente, pega um aqui do lado. Desce novamente, pegando os dois. Pega aqui, novamente. Vou rolar aqui a fita. E se ficar enrolada a fita, o trabalho não fica legal. E é isso aí. Eu espero que você esteja entendendo passo a passo. Pega novamente aqui ao lado. Só um. E você desce novamente, pegando os dois aqui embaixo. Aí, você pega esse outro aqui em cima, que você deixou lá. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco, eu volto, tá? 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 Tá?